Lula quer criar secretaria para monitorar redes sociais. Então, na gestão Lula, a Secretaria de Comunicação, SECOM, vai ter cinco secretarias, publicidade e propaganda, responsável pelo quê, pessoal? Responsável por fazer as campanhas divulgando as ações que o governo fez ou ações que eles querem levar a população a ter. Por exemplo, campanha contra a Dengue, não sei se é federal, mas pelo menos aqui em São Paulo sempre tem um videozinho lá, falando, não deixa água parada, não sei o quê, enfim. Se é federal, isso daí vem do setor de publicidade e propaganda da Secretaria da Comunicação. Tem a comunicação institucional, agora também já não sei mais a diferença da parte de publicidade e propaganda para a parte de comunicação institucional. Eu acho que a comunicação institucional é mais um sentido de interagir com a sociedade. De repente tem o jornal, entra em contato solicitando alguma coisa, enfim, quem vai responder é o pessoal da comunicação institucional. Imprensa e comunicação digital. Só que essa parte aqui, olha só, ficará responsável por monitorar as redes sociais. Gente, Ministério da Verdade e Polícia das Ideias, será? Será mesmo? Pode ser só uma loucura da minha cabeça, pode ser que não tenha nada a ver. Mas no governo do presidente Jair Bolsonaro, a SECOM está vinculada ao Ministério das Comunicações. A estrutura é dividida em três subsecretarias, gestão e normas, imprensa e articulação. Gestão, normas, imprensa e articulação, enfim. Além disso, existe Secretaria da Publicidade e Patrocínio e Comunicação Institucional. Na gestão petista, a SECOM e as comunicações serão independentes. Até o momento, os nomes que devem gerenciar os órgãos não foram anunciados pelo presidente eleito. Contudo, o ex-ministro Paulo Bernardo está sendo cotado para assumir as comunicações, enquanto o deputado Paulo Pimenta deve se tornar o secretário das comunicações. Então, nós teremos aí um órgão para fiscalizar, para vigiar, ou até mesmo, como está escrito aqui, para monitorar as redes sociais. E o que eu penso é o seguinte, por que cargas d'água precisa alguém para monitorar as redes sociais? Por que? Serão tomadas medidas contra quem publica certas informações que discorda de certos pontos de vista em relação ao atual governo? O que será feito aí de monitoria? Porque até então, eu ainda não sei se está lá no site oficial do Lula. Quando a gente entrava, aqui, é, não tem mais as propostas, né? Então, quando você entrava no site do Lula, tinha aqui uma aba chamada propostas. Não tem mais, né? Ok, já rolou eleição e tal, beleza, né? Mas, de todas as propostas, não tinha nada falando disso. Ele chegou a comentar em discurso, mas ele não tinha falado nada a respeito dessa história aí de, ah, vamos monitorar as redes sociais. Mas por que? A população está, ó, vamos lá. A população está se sentindo lesada pelas redes sociais? Alguém está pedindo por isso? Ah, não, ninguém está pedindo, peraí. Então, se a gente vive naquilo que o pessoal chama de, ah, democracia, né? O que é democracia? A busca pelo equilíbrio dos poderes, você vota em representantes, esses representantes, olha só que surpresa, deveriam representar o interesse daquele que vota. Oh! Eu sei que isso é um choque para muita gente, que o representante deveria representar, mas é assim, gente, né? E daí, se não tem ninguém pedindo por isso, se não tem ninguém reclamando disso, se não tem uma quantidade expressiva de pessoas falando a respeito desse assunto, Então, como é que funciona um país em que um determinado governante ele toma decisões que não são solicitadas ou até mesmo em determinados momentos não são, não representam o interesse do povo? Hum, bom, em Cuba é assim, na Venezuela também é assim, realmente, isso daí está muito estranho, tá? Então, esse seria talvez o Ministério da Verdade ou até mesmo a Polícia das Ideias de 1984 sendo criado e difundido.